O sofrimento também tem uma função de purificação. Quando nós agimos nesse mundo, de forma aí de contra as leis da natureza, esse tipo de atitude implica em um sofrimento que nós conhecemos na literatura védica como karma. Karma é uma lei da natureza que rege o comportamento. Cada ação há uma reação. Todo o nosso comportamento é observado. Deus está no nosso coração como testemunha suprema, observando. Existem muitas entidades superiores observando todas as nossas atitudes, nossos sentimentos. Tudo é observado. O sofrimento vem como uma forma não de punição, mas de purificação. O sofrimento não é uma arma cruel usada por Deus, e sim como um masoquista pode usar uma arma simplesmente para torturar um determinado ser. Todo o plano de Deus é pedagógico. Mesmo o sofrimento tem como objetivo aprendizado, crescimento. O sofrimento também tem a função de fortalecer as nossas compreensões. As nossas realizações espirituais. Cristo fala no Bhagavad Gita que esse mundo é cheio de dualidades, de sofrimento, de felicidade. E nós devemos aprender a tolerar e não se perturbar. E tudo isso é simplesmente contato dos nossos sentidos com os objetos materiais. Então, as situações difíceis, os problemas também surgem, para podermos testar o nosso nível de realização espiritual. O grau de experiência e maturidade que nós estamos, de fato, situados. Mas, normalmente, as pessoas, quando se deparam com o sofrimento, elas se desesperam. Elas perdem a razão, o raciocínio. E, normalmente, tendem a encontrar um culpado para o seu sofrimento. Deus olha a sua volta. O meu pai, que é o culpado de eu estar sofrendo, é o meu esposo, é o meu filho, é a minha esposa. E, nesse tipo de atitude, essa falta de compreensão, ao invés de proporcionar crescimento, causa mais sofrimento. Quando estamos diante de um sofrimento, precisamos agir de acordo com o lugar, ou de acordo com as normas, de acordo com os conselhos dados das Escrituras pelos santos. Quando estamos diante do sofrimento, se a nossa reação, se a nossa atitude de revolta, de acusação, nós não estamos superando as nossas próprias limitações e a nossa ignorância. E a escritura de causa mais sofrimento. O melhor, quando estamos sofrendo, é nos aproximarmos de pessoas que possam, de fato, nos iluminar, mostrar alternativas, nos acalmar, nos tranquilizar, ler textos que possam nos inspirar a ter atitudes superiores diante dessas dificuldades da minha vida. Essa é a forma de aprendermos com o sofrimento. Essa é a forma de evoluirmos nessa vida. que possam nos ensincerar a ter atitudes superiores da minha vida. E a pessoa que possam nos ensincerar a ter atitudes superiores da minha vida.